A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sede que é de nós, não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós, não vai saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Cuida! Meu parceiro Rony Domínguez, Açaí Cristal, WS Vídeo de Aluídeos, Daniel Dong Ralf, E Tio Sobicó, Carlos Elétrica, Autopestas West para Kennedy, Daniel Vasco César, Doutor Chegando Bar, Conjetora Drede Marias, Equipe Alias, Lorindo Sucesso, Leandro Linhares, meu prefeito de Apina, Leque Cidês. 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 Quebra de ladinho Flexiona, poupa o som desse pontinho Que quer no talentinho Que quebra de ladinho Flexiona, poupa o som Que quer no talentinho Que quebra de ladinho Flexiona, poupa o som desse pontinho Que quer no talentinho Que quebra de ladinho Flexiona, poupa o som desse pontinho As novinhas da gaiola Tô na onda embrasada Criadora, brigadeira Que toca o grave, tá quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem quente Brigadeira do momento Ah, já virou rave Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Isso é tempo de sol Que dá pra ver Que quer no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, poupa o som desse pontinho Que dá no talentinho Que quebra de ladinho Flexiona, poupa o som As novinhas da gaiola Tô na onda embrasada Criadora, brigadeira Que toca o grave, tá quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem quente Brigadeira do momento Ah, já virou rave E o nome dele é Domi Douglas E o nome dele é Domi Douglas E o nome dele é Domi Douglas Black Cediz Black Cediz Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu E se jogou A noite está Cada vez melhor As minhas pernas Já vão dar um nó O meu sangue Já Bebeu A minha onda Já Bateu Eu disse Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Eu disse Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu E se jogou Meu parceiro Lanier Portos Clube Aracati Lá são profissões Um de beber Cuida Para o Maurício Antônio Duarte Meu empresário moral A noite está A noite está Cada vez melhor As minhas pernas Já vão dar um nó O meu sangue Já Bebeu Já Bebeu A minha onda Já Bateu Eu disse Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Eu disse Sai, sai Sai da minha frente Sai, sai Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Bateu E se jogou Segue o Lina, menino Leandro Lianes Meu prefeito Estorado Minha Pina Bora, Daniel Pachola Black Cid Black Cid WS Vidros e Almeida São Luís 9 de 1 Móveis projetados E eu Gilberto Estesson Cuida Rua